O filme brasileiro Bacurau ganhou hoje o prêmio do júri do Festival de Cannes, um dos mais importantes da competição oficial. O correspondente na França, Rodrigo Alvarez, acompanhou. Do sertão do Ceridó, no Nordeste Brasileiro, para o festival de cinema mais importante do mundo. Bacurau, apresentado como um filme ao mesmo tempo de aventura e ficção científica, ganhou um dos prêmios do júri na noite mais importante aqui do Festival de Cannes. Os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelli subiram ao palco, representando o filme e o Brasil. Eu acho que o cinema brasileiro tem tido uma construção muito importante nos últimos 15 anos e é de extrema importância que o cinema, como instrumento da cultura brasileira, não deixe de ser incentivado, apoiado no Brasil de 2019. O trabalho que a gente faz é um trabalho muito sério, muito importante, como qualquer outro. E é um trabalho muito difícil e duro. E que não é fácil chegar onde a gente conseguiu chegar. E que isso precisa ser respeitado e celebrado. Enquanto os diretores recebiam o prêmio, Simone esperava do lado de fora do palácio do festival. Ela acompanhou as gravações de Bacurau e saiu do Ceridó sozinha, porque queria ver sua terra na tela de Cannes. Ele foi filmado em uma parte, na fazenda que foi do meu avô, onde eu passei a minha pequena infância. Aí a minha casa, que minha tia me deu, eu tenho a foto aqui, serviu de camarim para o filme. De qualquer jeito, é o Nordeste aparecendo para o mundo. Num acontecimento inédito, o Brasil teve dois filmes aclamados aqui. Como o JN mostrou ontem, o outro premiado foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Ainus. Foi a primeira vez que um filme brasileiro venceu o maior prêmio da Mostra Paralela do Festival. Um certo olhar. Para a gente ter uma ideia do que significam esses dois prêmios para o cinema brasileiro, aqui no festival mais importante do mundo, basta lembrar que a última vez, e única, aliás, que um filme brasileiro foi premiado aqui em Cannes, foi em 1962, o filme O Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas ganhou a Palma de Ouro, o prêmio máximo de Cannes, que dessa vez foi para Parasita, um filme que une sátira e suspense na Coreia do Sul. Quase seis décadas depois do grande sucesso de Anselmo Duarte, o cinema brasileiro volta a brilhar em Cannes. Somos nós e a nossa cultura chamando a atenção do mundo. No histórico, a gente ganhou o grande prêmio da CETAMH, O Cleber Mendonça acabou de ganhar, e o Juliano Dornelis acabaram de ganhar o prêmio do júri. Então, é realmente um ano que confirma a exuberância, a força do cinema brasileiro.